Duas horas! Duas horas de entrega até o final! Vamos! Vamos, rapaziada! Eu tenho certeza que ninguém aqui desaprendeu, ninguém aqui desanimou, ninguém aqui tem dúvida do que a gente pode fazer. Só que a gente tem que ir lá e fazer, rapaziada. Não pode passar de hoje, todo mundo sabe. Sim, sinceramente, a verdade é que o mais recatável, o mais importante foi a vitória, porque precisávamos ganhar. Porque o equipe, a verdade é que vinha fazendo as coisas muito bem, vinha com a derrota. Eu acho que é uma vitória merecida por o esforço que fizemos na semana, hoje no jogo. A verdade é que fizemos um partido espectacular, excelente e tudo. E a verdade é que estamos muito contentos, muito felizes. E também muito contentos por meu primeiro gol aqui em Botafogo. A verdade é que para alguém que precisa dos goles para ganhar confiança. A verdade é que estou muito feliz, muito contento. A verdade é que agora vamos a descansar e a disfrutar. Que é uma vitória importante para todos, para seguir sumando e escalando na tabla de posição. E aí 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 Jamais aceitar que o adversário ganhe qualquer meio espaço que tiver em relação a gente O espaço é nosso, a disputa é nossa, é a gente que vai para cima dos caras É a gente que ganha a disputa, é a gente que tem vantagem contra os zagueiros Os zagueiros, nossa vantagem contra o atacante É esse o tipo de atitude que tem que estar na nossa cabeça e em cada jogada a gente vai fazer Eu tenho certeza que ninguém aqui desaprendeu, ninguém aqui desanimou Ninguém aqui tem dúvida do que a gente pode fazer Só que a gente tem que ir lá e fazer, rapaziada Não pode passar de hoje, todo mundo sabe Tudo que a gente se reuniu, conversou, ajustou, todo mundo falou Agora é a hora da gente mostrar Porque de nada adianta, o discurso é legal, mas ele não resolve O que resolve a nossa vida é a gente ir lá, ganhar um jogo, vir aqui comemorar Porque, pô, a bestiar a sua vitória é bom pra caralho Vamos nos dar essa oportunidade mais uma vez hoje De comemorar a vitória e fazer uma semana do caralho em cima de uma vitória Porque isso é bom demais no futebol, isso é precioso E a gente pode, a gente vai conquistar, bora? Tchau 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 E aí E aí Tchau 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 Boa! 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 Boa!